Olá meus entusiastas e ervafetivos Renilson por aqui E aí bicho da goiaba Menino bié, calma Tudo na paz Então o retorno se instaura na vida de cada um aqui conosco A jornada pra montanha da perdição começou Atravessar as duas torres e acender um cachimbo com o Gandalf Ir lá pro condado e acender um... É, você tá ligado Tentaram nos parar Tentaram nos calar Tentaram nos boicotar Mas não conseguiram tirar a nossa vontade De espalhar alegria, informação e curiosidades Sobre o universo canábico e demais fumáveis É galera, a gente veio com tudo Pra mostrar pra vocês muita informação Porque só assim, né Renilson Que vamos conseguir desmistificar e acabar com o preconceito Pela nossa erva e por todos os fumáveis Que tem aí na sociedade hoje E queria agradecer a vocês que estão assistindo o nosso vídeo Porque isso, cara, é o alimento do nosso trabalho Já prepara aquela chonca de perfumar o ambiente Pega uma aguinha Se quiser pegar um sorvetão regado na tubaína de framboesa Com requeijão e calda quente Fica à vontade, né? Pô, malarica doido Sinta-se em casa aqui no canal Brizando Porque vocês são de casa Então galera, fora do Brasil A gente presencia vários países Legalizando e descriminalizando o uso da canábis E isso resultou na possibilidade dos cientistas Pesquisarem sobre a canábis no combate à Covid-19 E os resultados foram bem animadores Lembrando também que tem ações de empresas canábicas Estourando o mundo afora E você em casa pensa Ah, se todo mundo tá legalizando Todo mundo tá indo pra frente Medicina O Brasil é logo ali Errou! Errou feio, menino Bé A situação aqui da canábis no Brasil tá tão pior quanto a do Corona É, mano, tem aqui deputado que tá batendo na cara do outro Por causa de uma PL 399 Que fala sobre o cultivo da canábis medicinal no Brasil Então se você realmente não tá no Brasil Eu te invejo Invejo mesmo Porque se você for no último vídeo do canal Que a gente postou aqui Sobre cumbayá, tabaco e cigarro Você ia ver as nossas carinhas felizes Sem imaginar o que poderia acontecer E aconteceu Como aqui a gente gosta de expressar nossos sentimentos E tá falando cada vez mais A gente não pode esquecer Que nós somos a comunidade entusiasta erba afetiva Exatamente, Renilson A canábis, ela andou pra frente ou pra trás Dependendo qual é o território nacional que você se encontra Ou que você quer comparar Se você não sabe, nós somos de Curitiba E essa cena precisa revolucionar aqui A gente tem que se juntar e lutar e apoiar essa causa Isso mesmo, Renilson A gente não aguenta mais aqui em Curitiba Cara conservador, sem farda, com a arma na mão Bêbado Apontando pra gente Mandando apagar por causa de um baseado, tá ligado? Tá muito complicado Outra coisa também Agressão, falando que tem que comer a cota que tem Só por causa que é maconheiro, tá ligado? Como se o cara tivesse uma bomba na bolsa Mano, já aconteceu até com a gente A gente parou num bar A gente tava fumando dentro do carro Do nada, apareceu um policial sem farda Meteu a arma na gente Meteu o lobo Pedendo cachaça Dirigindo Dirigindo A filha dele tava até dentro do carro O cara fez um escarcel totalmente desnecessário na frente do bar Porque ele ficou indignado de ver uns 4 P.A. no carro lá Dando risada e sendo feliz Se divertindo de boa A gente tava dentro do carro ainda Enfim, a hipocrisia Depois que começou a pandemia Que eu calculo ser ali Depois de 1º de janeiro de 2019 Com o famoso governo do genocídio O número de mortes por policiais só aumentou Aumentou tanto que aqui no Paraná Um policial matou o outro amigo de farda Porque o outro não tava dirigindo de acordo com a forma que ele queria que dirigisse Tá certo que tava colocando em risco a vida do outro Mas se eles não conseguem se entender entre eles Imagina com quem mora na quebrada É cada uma que a gente vê nesse Brasilzão aí Que, sério, esse ciclo vicioso que o governo prega Só faz ter mais disso Sério, isso acaba sendo Acaba vindo desde lá de antes Quando a gente pôde presenciar a maior mentira já criada A famosa guerra às drogas É uma mentira tão deslavada, mas tão desleixada Que já morreu tanta gente Tanta gente foi pra cadeia Por um baseado E tem gente roubando E ainda vão, e ainda vão E ainda vão até hoje Ficam às vezes 10, 12 anos Por causa de um baseado Uma planta que Deus criou Isso é inadmissível Mas é claro que a gente quer a revolução E a evolução das leis e da espécie Da cannabis Só que aqui em Curitiba O lugarzinho pra estar cheio de bolsominion Que é teu amigo Aí se você fala que fuma maconha Pronto É a mesma coisa se desse um soco na cara dele Ou apontasse uma arma Porque você vira um bandido E outra, vamos tá fazendo um vídeo especial Pra essa galera mais enrustida aí Porque é bom a gente trazer esse assunto aqui pro canal E pra todo mundo aí que tá vendo E outra, se você é novo aqui no canal Não se esquece de se inscrever Se inscreve, galera Se inscreve Compartilha Comenta A gente precisa muito do engajamento de vocês E mostrar que vocês estão curtindo Muita gente pediu pra gente voltar com o canal Teve bastante comentário no nosso último vídeo Deu uma raipada A gente se animou Então é por vocês que a gente tá fazendo Lembra de apertar o like Mas apertar mesmo E acender o sininho Esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham curtido Temos muitos vídeos bolados pra lançar, hein? Mas antes Segura E... Solta T提, tchau E... Tchau, tchau.